A viúva de seu Ivanildo esteve nesta segunda-feira na Delegacia Estadual de Investigações Criminais, mas pediu que não fosse gravada. O delegado do caso, Fábio Meirelles, não quis gravar entrevista, mas recebeu nossa equipe. Ele não passou nenhum detalhe para não atrapalhar as investigações, mas disse que segue ouvindo testemunhas e parentes próximos ao idoso e que já realizou várias diligências. Ivanildo Luiz, de 69 anos, desapareceu na segunda-feira da semana passada, quando saiu de casa em uma caminhonete para cuidar do gado em uma chácara próxima onde morava. O corpo dele foi encontrado no dia seguinte por um sobrinho, perto do curral na mesma chácara, no setor Fonte Nova, em Goiânia. Segundo a polícia, o corpo estava com sinais de agressão. Uma foice, que pode ter sido usada no crime, foi encontrada ao lado do idoso. A caminhonete dele foi localizada em um lote baldio, no setor Morada do Sol, também em Goiânia.